Isso é o que eu faço aqui em casa, principalmente nessa época do ano, que está muito quente, muito calor. Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade está muito quente mesmo. Olha, aqui eu tenho uma bacia, eu coloquei água. Eu não coloquei água gelada, porque eu não tinha essa quantidade de água gelada, então aqui eu vou colocar o gelo, tá? Eu gosto também de colocar umas garrafinhas de água no freezer e aí eu coloco ela aqui dentro da bacia, certo? Agora, você vai pegar uma fraldinha, uma franelinha, tem que ser um paninho bem levinho, tá? Molha nessa água, aí você vai torcer bem, tirar todo esse excesso de água e vai deixá-la bem úmida. Bem levinha, tá vendo? Desse jeitinho aqui que eu estou fazendo. Agora, você vai pegar aí dois prendedores, tá? E vai colocar assim, ó, na pontinha do seu ventilador. Nem vai pegar na hélice ali do seu ventilador, é na pontinha.